Moradores do bairro Bonato e ex-colegas de trabalho se reuniram no bairro para o manifesto. Familiares, entre eles a mãe, falaram da motivação da caminhada. Para incentivar as pessoas para fazer a doação de órgãos. Isso é uma homenagem para ele, que era um menino muito querido aqui. Acho bastante importante para incentivar as pessoas, né, que virem entregando para as outras, né. Poder ajudar é bom. Nos cartazes, frases de incentivo à doação de órgãos. Durante a caminhada, a manifestação e as lembranças de João Vítor. A doer, não há, isso não vai querer. João Vítor! João Vítor! João Vítor estava internado no Hospital São Lucas. Morreu há 30 dias. Ele tinha um tumor no cérebro. Familiares, atendendo vontade do garoto, doaram os órgãos que beneficiaram muitas pessoas. É este exemplo que amigos e familiares querem incentivar com a caminhada. A doer, não há, isso não vai querer. João Vítor! João Vítor! João Vítor!